O que o vosso professor vos deu e também depois a festividade e todos os aspectos da nossa festa de São Pedro no mundo. É uma questão que vocês já começam a ouvir falar e gostam também de ir à festa, em particular de ir aos caras de fichó e aos brinquedos, mas que é uma questão que diz muito aqui a todos nós e vocês no futuro vão ver, claramente esta questão da festa de São Pedro é uma das nossas maiores tradições. E por isso eu queria, como eu disse há pouco no início, agradecer a todos vós, mas em particular agradecer a duas pessoas que são muito importantes deste projeto. A Sra. Professora, que obviamente vos vai educando neste caminho para serem pessoas e cidadãos da manhã, e depois também aqui ao António Colasso, que também, como sabem, tem vindo a fazer um trabalho de grande proximidade com vocês todos, num objetivo muito importante e que a Câmara também considera muito importante. que é a divulgação das artes plásticas e da divulgação da pintura e da composição junto de cada um de nós. Há uma palavra assim muito especial que é importante dizer nesta altura, nós devemos todos trabalhar para democratizar o acesso à cultura. E o acesso à cultura começa a fazer, certo, o que nós vamos começar a fazer, com a vossa intervenção e com a intervenção que o António Colasso faz, e que as senhores professoras também vão fazer, evidentemente com os nossos serviços, com a nossa vereação e com todo este trabalho que estamos trabalhando convosco. E era só isso que eu vos queria dizer e agradecer também, evidente, mais uma vez, a todos vós, o professor António Colasso, aos nossos serviços e também a vocês todos, a vossa participação nesta democratização da cultura, que eu acho que é muito importante para todos vós, está bem? Muito obrigado. Obrigado. Obrigada. Vocês continuam aí com o voinho que eu quero ir falar ali com o... Elvira, venha aqui, Elvira, Paula, eu já venho aqui falar convosco. Com licença Maria Rosa Clássico? Maria Rosa Clássico? Muito obrigado. Pronto, vou dizer mais as minhas coisas. Eu acho que é uma prima muito afastada. É uma prima muito afastada. Aqui uma palavrinha só... Não, não, não! Aquele é de artes que é para passar. Abre aí! Abre aí! Abre aí! Vem aqui, só dois, desculpa. Para não ficarmos aí contra a luz.